Filho da patroa Tá procurar mulher serena festa Meu irmão vai na igreja Aqui só tem piriguete Aqui só tem sucupira Aqui só tem piriguete Aqui só tem sucupira Não fica burro, não fica burro Não fica burro, não fica burro Mas nunca estraga Só aumenta mesmo o namore Vai te falar Mano, 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 mano Aqui no bota não vai se encontrar Que as mulheres serenabasas na Jeová No sétimo dia Talvez vai ainda batista Biquiribim, quiribim Biquiribim, quiribim Piri, bora, si Piri, bora, bam Piri, bora, si Biquiribim, quiribim Piri, bim, quiri, bora, foi Piri, bora, si Piri, bora, bam Piri, bora, si Tá procurar mulher serena na festa Meu irmão vai na igreja Tá procurar mulher serena na festa Meu irmão vai na igreja Aqui só tem piriguete Aqui só tem sucupira Aqui só tem piriguete Aqui só tem sucupira Não fica burro, não fica burro Não fica burro, não fica burro Biquiribim, quiribim Biquiribim, quiribim Piri, bora, bim, bora, si Piri, biquiribim, quiribim, vai Piri, biquiribim, quiribim, Tammy Sim, 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 adeus sonbite Tá procurando mulher serena na festa, meu irmão vai na igreja Aqui só tem piriguete, aqui só tem sucubira Não fica burro, não fica burro Não fica burro, não fica burro Nino vai